Fala galera, beleza? Aqui é o Wallace Rodrigues trazendo pra você mais uma sacada. Na verdade, não é nessa sacada que você vai encontrar conteúdo. Essa sacada só é uma chamada pra um novo desafio que a gente vai assumir aqui com você no nosso canal. Dependendo se você tá vendo no Facebook, um novo compromisso, um novo desafio. No ano passado, nós assumimos ali no final, no término do ano, faltava mais ou menos 70 dias pra se encerrar o ano, pra acabar o ano. E todos os dias, nós postamos no nosso canal uma dica, uma técnica, como eu costumo dizer, uma sacada relacionada à nossa profissão. E esse ano não poderia ser diferente. Esse canal foi criado com esse único intuito. Não só de evoluir a nossa profissão, evoluir a percepção que os clientes têm do que é se fazer um amassado, do que é se solucionar um amassado. Mas também, como eu sempre digo, trazer conhecimento pra aquele profissional que tá iniciando, ou até mesmo pra aquele profissional que já tem uma certa experiência, mas de alguma maneira tá estagnado ali, não consegue superar a barreira que ele tá enfrentando, não consegue colocar qualidade nos trabalhos que ele se propõe a executar. E como eu tava dizendo, toda terça-feira, às 8 horas da noite, A gente vai fazer, dessa vez, ao vivo, um bate-papo, uma demonstração, eu diria, de como se fazer cada trabalho, de como se iniciar um trabalho, das técnicas, dos fundamentos que eu utilizo aqui na minha oficina. Eu costumo dizer que eu divido com vocês aqui no meu canal, eu divido hoje com os alunos do Martelando Resultados, todas as coisas que deram certo pra mim. Então, nessa terça-feira, nessa primeira terça-feira dessa semana, a gente vai tá falando aí um pouco dos passos a passos, de todas as técnicas que eu utilizei pra fazer esse trabalho. Transcrição e Legendas por QTR Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau